Mãe se batalha e saiba, batalha e vamo Sem rolar, é que a gente vê Vem se batalha e salva, batalha e pão Sem rolar, é que a gente vê Que tem bonde a jibuô Acolí, 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 acolí Que tem bonde a jibuô Acolí, 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 acolí Que tem bonde a jibuô Acolí, 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 acolí Acolí, acolí, acolí Fá nos acampere, pão Fá nos acampere, pão Fá nos acampere, pão Fá nos acampere, pão Vem se batalha e salva, batalha e pão Sem rolar, é que a gente vê Vem se batalha e salva, batalha e pão Sem rolar, é que a gente vê Que tem bonde a jibuô Acolí, 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 acolí Que tem bonde a jibuô Acolí, 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 acolí Mê chan se acampere, pão Pão, pão, pão Jambu, acolí, 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 acolí Mê chan se acampere, pão 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 Sim, môr, que diz que a gente vê É que a gente vê Mê chan se acampere, pão Mê chan se acampere Mê chan se acampere, pão Mê chan se acampere, pão Pão, pão É uma léja na lille Mãe de misericórdia, salva, misericórdia É uma léja na lille Foi Jacobo lá Mãe de misericórdia, salva, misericórdia É uma léja na lille Humilhation não vai para mim 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 Amém. 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 Eu não Ele 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. e parece que o mundo se sente a vida. Eu mesmo tenho vida aqui. Então não é um grande pessoa? Não é um dia menos, que o dia menos vai fazer para amanhã. Você se fatiga! E depois eu tenho um pastor para ter que não ser de Jesse campaign! Ele vai pegar o mundo ele se prende o acol, ele vai se transformar o acol. Ele vai bater o acol. Ele vai dizer, ele vai bater da sua casa desde a dia. Amém. 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 Amém Ou menm kap tande na traver Website radio Se você quiser Prenha radio Teleafra precom Ou renho mou nbo koto Quem bemen Amém Ou menm kap gade na traver Youtube Ou renho mou nbo koto Quem bemen Goste que na baktive Primeir jusa Y'en apigo M'éveri Que m'é Adjambi E pôr E m'é L'écon Tu m'é N'os ans E a E aí 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 E aí